A venda pessoal, ó, eita belezura galera, mais duas menininhas e isso aí, vamos lá mostrar o lado para a turma, quer descer já o peixe? É isso aí galera, até os ovinhos aí, produção da tarde aí, fazer a receita de 200 quilos pessoal, se não der 30 quilos a Mara falou que vai comer ela de uma vez só, tudo bem minhas amigas, tudo certo com vocês, tudo na paz, esperamos que sim né galera, se Deus quiser, olha a família tilapia e minha vida reunida, galinha filó presente na área, vamos para mais um capítulo, tem muita coisa boa para mostrar para vocês, novidade no canal, tenho certeza pessoal, se a gente gostou vocês também vão gostar, tem entrega para fazer pessoal, dá um pulinho na cidade do lado ali, tem muita coisa boa, eu não vou nem falar pessoal, acompanha que eu tenho certeza que vocês vão gostar, é nesse vídeo, é agora, vem com a gente! O sol nasce para todos, mas cada um plante a sua árvore, para não ficar na sombra dos outros, sugestão de mensagem do meu amigo Nelvi Bus, lá da cidade de Marechal, Cândido Rondon, no Paraná, muito obrigado amigo Nelvi, sempre presente aqui no canal, Deus lhe abençoe, somos clientes, manda para a gente a sua sugestão, estamos transmitindo duas sugestões por vídeo, não esqueça do seu nome e da sua cidade, isso aí galera, vamos começar a nossa dinâmica, acompanha aí, tem muita informação, muita coisa, espero que vocês gostem, vamos baixão, partiu, vem galera! Da início dessa seguinte forma, tá pessoal, a gente está com o carro carregado ainda, tá com a nossa ração, com a nossa bela jacona, que é uma jaca bonita, danada, a gente ganhou do tio, ontem a gente não conseguiu descarregar o carro, porque a gente chegou muito tarde, já eram as 9 horas amor? Umas 9 horas já pessoal, só descarregou as codornas, alimentou os bichos pessoal, que estava tarde demais para a gente pegar e fazer isso, tá? Então hoje, no vídeo de hoje, nós iremos fazer aí 200 quilos de ração de codorna, 100 quilos para a gente, 100 quilos para esse cliente onde nós vamos fazer a entrega hoje à tarde lá, e prestar consultoria, tá? Provavelmente galera, essa receita é 200 quilos de uma vez, tá? É diferente pessoal, a gente faz 100, 100 quilos, vou mostrar para vocês 100, 200 quilos de uma única vez, tá? Provavelmente hoje eu também vou montar essa criadeira, né? Essa criadeira aqui, porque começou a nascer os pintinhos lá das nossas codornas, e a gente está sem lugar para pôr, porque a gente tem alguns pintinhos de gel e sei lá, tá pessoal? Esse aqui é uma criadeira, é criadeira, né amor? Que fala lá, né? Criadeira, pinteiro, pra 100 pintinhos de codorna, tá pessoal? 100 pintinhos de codorna, um pouquinho, 100, 120 pintinhos de codorna, nós vamos montar ali e mostrar para vocês, tá? Que vai ajudar a gente bastante agora, quando os pintinhos nascem, né? Principalmente porque a nossa lá era pequena, cabia 50, 60, no máximo. Meu amor, vamos começar a fazer a nossa ração? Começar a fazer a ração, pessoal, vamos descarregar o carro, beleza? Você vai pegar a jaca? Vou pegar a jaca. Galera, jaca bonita. Se essa é pesada, imagine a outra. Amor, a jaca está muito pesada, amor, muito pesada, uma bela jaca bonita. Não está madura já esse trem, não? Eu acho que já está boa. Essa jaca está onde comer. Você vai pegar a outra? Não, essa não. Pesada. Eu vou pesar, só para ter certeza. Essa jaca dá de 20 a 30 quilos, tranquilo. Dá mais. Mais de 20? Mais de 30, eu acho. Se só essa daqui, eu acho que já dá uns 15. Uns 15 quilos a sua? Uns 15 quilos, eu acho. Depois eu vou pesar, só para ter certeza, galera. Por quê? Ah, Milton, uma jaca de... Isso é pequeno, pessoal. Se você comparar com o Norte e o Nordeste, é uma jaca normal, beleza? Mas aqui em São Paulo, aqui não é bom de jaca, pessoal. Aqui não é bom de jaca. Uma jaca desse tamanho é de porte top. É de porte top, pessoal. Cuidado, meu, para não rolar. Olha, galera. Olha para isso aqui. Olha para isso. Meu, eu não sei como eu vou fazer para pesar ela, velho. Falar a verdade. Tem que colocar em uma sacola de mercado. Falar a verdade, pessoal. Olha para isso. Galera. Olha, mano. Não é isso aí, não. Olha. Eu acho que essa jaquinha aqui dá uns... Eu vou pesar depois, pessoal. Eu vou pesar, mas a bichinha é grande. Não sei não. Mais de 20 ela deve dar. Vai dar mais de 20, ó. Que bitela. É isso aí. Vamos carregar aqui o carro, Núia? Vamos lá. Vamos já colocar a lona aqui para a gente já vir e já jogar os sacos em cima e já começar a fazer a ração no lugar já? Melhor. Faz no chão, pessoal, né? Pai na inchada, ó. Vamos lá para o chão? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar a lona. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Anota os ingredientes para fazer a receita de 200 quilos pessoal, 3 sacos de fubaro separamos ali, tem que totalizar 126 quilos de fubazão você vai precisar de mais 52 quilos de soja para uma receita de 200 quilos, você vai precisar de mais 14 quilos de calcário calcítico, calcário para nutrição animal, você vai precisar de mais 8 quilos do núcleo caso seja o núcleo presença se for outro núcleo tem que ser conforme a orientação do fabricante, beleza? É isso aí pessoal, essa é a quantidade de coisa agora é só mexer o balai, vamos lá paixão? A melhor parte? É isso aí galera é isso aí é isso aí é isso aí Música 100 quilos de ração separada para a nossa entrega e vamos tirar a nossa prova dos nove da nossa jaca, vamos ver o peso dela vamos ver, você vai erguer paixão? você não quer erguer? então vem, filma aqui que eu vou mostrar o tamanho dessa jaca quantos quilos paixão você falou? 15 15 quilos sua jaquinha? 15? então vem, vem mostra vem, soltei 8 quilos meu amor eita, só isso? 8 quilos isso aí ia dar mais né será que aquela ali não vai dar 30? eita será? eu eu acho eu acho que essa cordinha não vai nem aguentar essa jaca aqui aguenta aí bitela vai cair essa jaca aqui tem que dar 30 quilos o negócio vai ficar feio para o meu lado se não der 30 quilos a Mayra falou que vai comer ela de uma vez só vai paixão se não der 30 quilos ela falou que vai comer de uma vez vamos lá, vamos merguer? vamos merguer, pessoal vem paixão mostre, vem entra 50? 50? 16 e 400 e pouquinho 500 que? é, 16 16? 16 quilos é paixão você vai ter que comer nossa galera que jaca top 16 quilos pessoal não deu os 30 não mas olha para isso aqui galera olha que jaca linda galera olha o tamanho essa jaca uma das maiores jacas que eu já vi aqui em São Paulo galera pé aqui em São Paulo top, top, top quando a gente for comer ela a gente vai mostrar para vocês nós vamos montar ainda hoje aquela criadeira está ótimo para colocar as codornas que estão nascendo elas não podem ficar misturadas com os pintinhos aqui de GLC que são um pouquinho maior e elas acabam batendo nos pintinhos de codorna então começou a nascer os pintinhos de codorna a gente vai ter que montar aquela criadeira porque não tem como a gente deixar junto beleza? olha para vocês dar uma olhada do pintinho atordo pessoal já nasceu aqueles ali já tirei de manhã olha aqui olha aqui galera acabou de sair mais um aqui está vendo? acabou de nascer galera outro saindo do lado do ovo olha lá saindo galera outro saindo ali atrás um aqui está saindo um atrás do outro então a gente vai ter que montar aquela criadeira rapidinho para a gente colocar esses pintinhos assim que eu voltar eu já vou pegar e vou montar aquela criadeira para colocar esses pintinhos aqui beleza? acabou de nascer galera que lindo que lindeza 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 pura vamos até Juquitiba no sítio do nosso amigo Carlos Alberto estamos levando aqui para ele 100 quilos de ração 30 codornas japônicas 20 pintinhos de pesadão mais 100 tilapinhas do Nilo ali para ele colocar no sítio dele minha turma vamos partir vamos dar um pulinho ali em Juquitiba vamos galera acompanha a gente aí hoje está quente para o Dedéu todo mundo procurando uma sombrinha galera está quente demais vamos lá rapidinho vamos lá turma vem com a gente chegamos aqui no sítio do Carlos com as crias dele aqui tudo bem Carlos meu querido chega mais para cá vem conhecer pessoalmente a turma da bagunça aqui ó olha o medo do cachorro olha o medo do cachorro morde esse cachorro aí Carlos morde não a Helena morre de medo tudo bem Carlos Oi Helena bagunceira que escorrega vem Manu vem Manu Manu tem medo vai Manu tudo bem Carlos meu querido tudo certo beleza tudo bem meu querido firme vocês são os criadores do cachorro de bicho e agora ele pegou um saruê aí só que o saruê estava chorando e ele soltou o saruê solta lá perto de casa não e esse tamanho não solta perto de casa não Carlos pelo amor de Deus e hoje foi um alebre o alebre o alebre que soltou eita coisa boa hein bonita é isso aí ô Carlos me diga uma coisa aqui a gente está na região de Juquitiba Juquitiba né aqui no sítio você tem um lago fez um lago agora que você pediu alguns peixes está criando codorna o que você está fazendo aí para mostrar para a galera já tem já umas aí a gente está com uma departamento lá vago esperando esperando as novatas é isso aí galera esse aqui é o nosso amigo Carlos Alberto aqui de Juquitiba está encomendando com a gente alguns pintinhos de pesadão peixe e as codornas esses peixes vai tudo para o lago quer descer para lá já mostrar para a galera ah vai deixar por aqui o que tem aí nessa caixa aí tem alevino de St. Peter ah tem uns St. Peter aqui uns alevinos tem aqui uns 400 por aí aí ó olha aí galera aí você vai colocar junto aqui a gente fez um berçalhozinho lá embaixo de 4x4 1 metro de profundidade ah tá isso que eu ia falar porque esse espaço vai ficar pequeno vai por isso que não desenvolve né isso já está muito tempo aí está uns 20 dias né melhor por aí 25 dias é então a gente percebeu que não cresce porque tem que ter mais espaço exatamente exatamente aí depois você já providencia esse berçário que você falou de 4x4 porque tem muito peixe uma caixa de 500 litros 300 litros aqui não chega isso não os 300 litros no máximo né é pequeno é é isso aí vamos lá mostrar o lago deixa eu pegar ele aqui deixa eu pegar aqui galera o peixe depois a gente vem soltar os outros bichos aqui aí galera ó olha que bonito olha aí ó olha só é agora é pó ainda né pó esse aqui é pó pode pôr deixa eu ir fazendo a tpazinha daqui uns 20 minutinhos você solta essa caixa é pequenininha mesmo tem que colocar uma caixinha um pouquinho maior é isso aí o lago que tá lá embaixo quer ver as menininhas ali quer ver as codoninhas vamos dá um voltinho rapidinho aí pessoal tudo bem com a senhora tudo certo tudo bem com a senhora moça tá com vergonha de longe é isso aí o Deus abençoe ó os periquitinhos aqui olha isso aqui é canário o periquitinho botou 3 ovos dentro da caixinha ali ó que lindo Helena não vai deixar aí dentro mas depois não vai fazer um adequado canários pintinhos os periquitos aí ó aí que lindo aí ó bonito né Manu sim esse branco também é canário 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 branco galera ó canarinho aqui o outro ali é canário da terra não belga né canário belga é canário belga ó rapaz olha as meninas aqui ó já tá botando já aí ó aí ó até os ovinhos aí ó produção da tarde aí esse aí já tá vendendo ou tá só pro consumo de vocês por enquanto só comendo só comendo né vai começar a vender só depois que enjoar isso é isso aí demora um pouquinho né demora um pouquinho é isso aí bonde esse andar tá disponível pras menininhas que você trouxe tá certa tá certo vamos colocar elas aí já já meu querido bom demais isso aqui é as galinhas do mercado livre né que os caras falam que cabe 10 né eles falam que cabe 10 que eu adoro né é sei lá quanto que é mas não cabe né pequena né pequenininha pra 10 é isso aí galera olha que lindeza aí ó cabe mais um em cada né cabe mais um em cada esse aí é um pouquinho maior é isso aí pessoal é isso aí meu amigo Carlos pessoal aqui de Jucatiba fez amorinha também ó lá amorinha pra antes de desperdício bom demais meu querido Carlos bom demais bom demais vamos descer lá vamos descer ali embaixo pra gente ver o laguinho dele beleza é isso aí a Helena desceu opa meu querido firme pode filmar você pode dar uma volta de cavalo aí é manso tá certo beleza Deus abençoe galera tá trazendo a comida aí Carlos pra jogar pros bichos você já tem o que nesse lago aí você já tem o que de peixe só tilápia tilápia e tem uns pacu uns pacu né que você e uns bagre uns bagre catfish né ainda vai montar um tanque de geomembrana aqui de 6.500 litros nessa plataformazinha aqui pra jogar mais uma tilápia dentro essa água e vem da mina vem daqui ó que passa um riachozinho aí ah mas tá com a bomba ligada ah tá tá na bomba pensei que ela vem direto por gravidade da mina isso aí pessoal ele tá firme pode pisar cadê olha aí galera esse lago aí é fundo elas estavam aqui de um metro nós passamos a rede e jogamos as grandes pra cá os filhotinhos ficam aqui é aquele 100 que você trouxe amanhã nós vai ter ele pra cá ah tem umas bitela ali o que é aquelas maiores ali tilápia olha aí ó tem umas bitela ali olha lá olha galera quantos tilápia você tem noção ou já perdeu o controle aqui ele tem umas 200 umas 200 é pouco do tanque é dá pra por bem mais olha aí galera mas parece que rápido isso aqui tem um mês né não se você colou num lago desse tamanho aqui esse lago que tava tem uns 10 por 10 que tamanho que deu aí esse aqui é 5 né cara 5 tem mais de 10 então dá 4 desse aí aqui ó dá 20 né 20 tudo aí pena que ele não enche muito ele vai estar no nível da água lá do brejo do brejo né mas aí é só que você é fundo é isso aí come o tempo todo olha já já tá dando pra despescar mas depois eu pego na varinha olha lá ainda tem esse lago é é esse lago que você fez aí Carlos a única dica que eu acho que eu deixo pra você é fazer ele um pouquinho mais chanfrado igual esse outro tá esse aqui ele ficou bem retinho a tilápia depois ela desbarranca que é uma beleza nesse primeiro que você fez aqui você fez ele bem chanfrado bem reto né foi é bom depois o próximo aí você fazer ele um pouquinho mais inclinadinho pra não desbarrancar isso aí pra não desbarrancar aí a gente fez aquele areadorzinho aqui né samuca né é esse areadorzinho samuca então essa água ela vem por gravidade pra cá é essa aqui ó é o arendro olha o arendro olha o tanto de bolinha que vai é isso aí meu amigo Carlos muito bom Deus abençoe aí os bichinhos mãe estamos aprendendo tá certo tá certo tá certo bom demais né é gostoso mexer com os bichos esse aqui dá aí galera ó pegando direto no pé aqui ó aí ó esse aqui tem que te amadurecer né Carlos esse tem não é o chocolate não né tem o outro que tá mais avançado aqui ó aí ó ó esse aqui tá mais facinho deixar aqui no chão aqui ó toma no Manu olha o caqui Manu segura aqui ó segura aqui ó o pai vai colher uns caqui pra vocês esse aqui é colher tá certo ó aqui ó pode colocar na cesta na cesta aí aqui tá uma belezura aí ó ó ó ó um aqui bonito esse foi o chocolate já derraba ah rapaz foi o chocolate acho que não ia tá assim não o pé não é né não é não ele amadurece fica molinho aí ó é um doce é esse aqui ele é docinho mas tem que esperar amadurecer aí galera é acho que é isso mesmo ó aí ó aí Helena pra você comer Helena coisa boa fruta já abaixou a cabeça tá bom tá ótimo aqui só pra colocar pra aí Manu vocês não comem não? não tem bastante tem bastante tá ótimo deixa amadurecer enrola no jornalzinho deixa amadurecer não precisa nem rolar nem amadurecer é não é de mercado né amor é isso aí galera ó que benção aí ó carregado de caqui ó já tá pescando? ó aí ó ó o pescador ali ó já tinha um do berçário joga pro grande deixa eu ver isso aí é uma carpa? é uma carpa isso é uma carpa ó uma carpinha joga pro lagão tira do berçário que aqui é só pequenininho que nós queremos é oi é oi cresceu vai comer isso é uma carpinha uma carpa vai pra lá crescer um pouquinho é isso aí galera bom demais bom demais os peixes do nosso amigo Carlos aqui de Juctiva galera deixa eu contar pra vocês o caos pessoal dessa chocadeira e dessa criadeira novinhas na caixa intactas nunca utilizadas tá esse produto aqui o que que aconteceu? é um seguidor nosso né hoje cliente o Francisco tá de do Morumbi pessoal comprou isso aqui pra levar pra chácara dele que fica em em São Roque tá o caseiro pediu ele foi comprou isso aqui por algum motivo eu não sei exatamente o que que aconteceu o caseiro saiu e o produto não foi utilizado isso aqui tá novo há quase dois anos caixa lacrada sem ser aberta eu vou mostrar pra vocês pega aqui paixão galera produto novo tá novinho a gente tem que ver se está funcionando corretamente porque já passou é a garantia do fabricante tá então o que acontece ele deixou aqui pra gente vender como esse produto é 110 ele não tinha muito interesse pra gente tá pessoal ele deixou pra gente vender abri paixão ele deixou pra gente vender galera porém na situação atual que está nascendo os pintinhos da gente a gente resolveu pegar essa criadeira pra gente colocar as nossas os nossos pintinhos que estão nascendo então nós resolvemos ficar com a criadeira tá pessoal vamos ver se está funcionando tá porque é novo tem dois anos pessoal nunca foi utilizado nós resolvemos ficar com a criadeira pra gente colocar esses nossos pintinhos tá ó novo galera novo 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 tá aí uma aranha galera isso aqui está muito tempo guardado muito tempo guardado isso aí paixão corta essa perna de baixo pra mim no papelão vai pode ir galera isso aqui está novo tá o resto o resto é saber se está funcionando eu acredito que ele esteja funcionando sim direitinho tá ótimo apoiai mostra tá galera e a gente vai pegar e vai ficar com ele pra gente colocar os nossos pintinhos a chocadeira ainda está disponível pra venda tá a chocadeira ainda está a chocadeira ainda está disponível pra venda pessoal ó eita belezura galera ó a chocadeira ainda está disponível pra venda a criadeira eu conversei com a Mayra a gente resolveu ficar com a criadeira porque aqui nascem muitas codornas como falei pra vocês a nossa nossa criadeira caseira que a gente fez é pequena só cabe cinquenta e aqui cabe de cem a cento e vinte pintinhos de codornas então vai ajudar bastante a gente aí tá muito bom parece que está em perfeito estado tá galera parece que está sujinha tá suja dois anos parado não tem muito o que fazer vou mostrar direitinho aqui pra vocês beleza ó aqui ó é o comedor onde a gente coloca alimento beleza ó veio com um pouquinho aqui de sujeira né pessoal algumas traças faz um pouquinho de sujeira derruba aí ó tá ótimo aqui essas traças aqui ó esses bichinhos mas está em perfeito estado tá tirando isso aí pra quem está quase dois anos parado aqui são os bebedores comedor aqui onde vem o comedor beleza e aqui onde vem os bebedores eu vou montar ela lá rapidinho e vou colocar os pintinhos aqui dentro pra vocês verem tá ótimo rapidinho rapidinho vamos lá tchau tchau Música Ó, ainda tem mais dois aqui Para concluir Vai nascer mais alguém aí se bobear Aí ó, uma desperteza Eita filha, você está rápido demais Vem aqui Vem aqui danada Aí, beleza Coisa linda Pessoal, mais dois Aqui Muito bem organizado Fiquem galera Vou passar para vocês agora o pró e os contras Pessoal, dessa criadeira Tá ótimo, uma coisa que eu estou vendo ali Você pode dar uma olhadinha que os pintinhos Ficam na ponta do pé para conseguir comer Nos primeiros dias, assim que nascem Então não ajuda muito ir para a codorna Mas dá para comer Tem que deixar o comedor bem abastecido ali Beleza? Fica bom Olha que coisa linda Vou falar para vocês os pós Tá? Faixão, tem que colocar a serragem aqui ainda, né? É Colocar a serragem, galera Vou passar para vocês aqui os contras E os pós Tá? Dessa aí Estética muito boa Aquecimento, galera Muito bom Tá? Mesmo a gente abrindo a porta Toda hora aqui, ó O aquecimento dela Tá bem regulado 33 graus Ela vai desligar em 34 Então mesmo desligando toda hora Tá? Mesmo aberto a porta toda hora Tá ficando muito bom O aquecimento aí da criadeira, tá? É... Outra coisa legal aqui Interessante Que eu achei prático É... O comedor Muito fácil para você pôr comida Não precisa abrir a portinha, ó Não precisa abrir a porta Você vem por aqui, ó Coloca o alimento dela aqui Já desce direto para baixo Aqui cabe até uns 2kg de ração aqui Tá ótimo Um contra que eu achei Achei muito duto de ventilação Tem ventilação aqui Tem ventilação lá do outro lado E essas partes aqui, ó Eu achei que ficou muito vaga, galera Ó Então escapa muito ar por aqui, ó Muito ar Ou seja, escapando muito ar Desse jeito assim Não desarma, né, paixão? E acaba tendo... Gastando mais energia, pessoal Acaba gastando mais energia, tá? Hamilton, eu não quero comprar o pinteiro Porque é muito caro a criadeira, galera A gente vai tentar construir para vocês, tá? Se vocês quiserem aquela criadeira caseira, tá? Como a gente já mostrou outras coisas aí no canal De um jeito bem barato e simples, tá? A gente vai pegar um projeto Vai fazer legal aí para você Que quer construir a sua própria criadeira Gastando no máximo uns 50, 60 reais Se você tiver o interesse e quiser Manda para a gente aí, né, paixão? No comentário Deixa aquele like, Hamilton Eu quero Faz aí a criadeira que eu vou tentar copiar A gente vai fazer uma criadeira para vocês Gastando no máximo uns 50, 60 reais Tudo é certo, tá? Manda aí se vocês querem A gente vai desenrolar um projeto legal Não profissional igual esse daqui, né, pessoal? Não profissional igual esse daqui Mas algo que vai servir para vocês aí Com certeza Muito bom Gostei Gostei, gostei, gostei Legal É isso aí Cada um oferece o que tem Sugestão de mensagem da minha amiga Natália Lá da cidade de Coroaci, Minas Gerais Muito obrigado, Natália, pela sugestão de mensagem Deus te abençoe Vocês, mandem a sua sugestão Não esqueçam do seu nome e da sua cidade Vai ficar disponível aí a Chocadeira Juli 70, ovos da Choc Master Se alguém tiver interesse Manda para a gente no comentário aí Tá ótimo Espero que vocês tenham gostado Da dinâmica do vídeo de hoje Tá, tem tirado algum tipo de proveito Se vocês gostaram, galera, do vídeo Custa nada Dá aquela forcinha para o canal Não paga nada Desce o dedo naquele like, pessoal Não paga nada Escreve um comentário Que seja um oi Bom dia, um beijo, um abraço E ajuda demais o canal Tá ótimo? Se gostou muito, muito mesmo Não esquece de ativar o sininho Se inscrever para não perder os próximos vídeos Muito obrigado Deus abençoe a todos Tchau, tchau Meu irmão, minha irmã Tchau Tchau Tchau